Olá meu amigo, olá minha amiga, que acompanha o canal PESC, observações de animais, amantes da natureza. Curizada, nesse vídeo, estamos indo ali num barreiro ali que eu nem sei na verdade mais se tem, mas vamos lá jogar um salto e colocar uma câmera de trilha lá para ver se filma alguma coisa. É um barreiro natural, eu estava passando lá nessa mata e achei esse barreiro. Eu cheguei até a fazer um puleiro nele para esperar, mas depois que eu fiz eu nunca mais fui, para mostrar aí os animais para vocês que estavam comendo lá. Então, desde então eu não sei nem se tem barro lá mais, mas já está tardinho, agora já são cerca de 5 horas, 5 e 10 da tarde. Eu vou lá, vamos ver se a gente vai dar sorte de encontrar alguma coisa lá ou se a gente vai achar um barreiro bom aí. E vamos estar jogando um sal lá, para fortalecer ainda mais a atividade animal lá nesse barreiro. E está cevando os bichos aí, para a gente fazer aquelas filmagens top aí para vocês. E põe a câmera de trilha lá hoje, deixar ela uns 2, 3 dias lá e tirar para ver o que andou. Desde já eu peço que se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixa aí o seu like e o seu comentário se possível. A sua inscrição é muito importante para o canal, não custa nada, é rápido aí, coisa de segundos aí você já se inscreve. E ajuda demais aí o nosso canal a crescer. Estou eu aqui e o Casca de Bala. Vou ver se eu mostro aqui para vocês. Está eu e o Guanabara. Então vamos ir ali, ver se a gente consegue filmar alguma coisa com essa câmera de trilha lá. Acompanhe o vídeo. Vamos que vamos. Fala galera. Curizada, estou passando aqui para deixar claro aí para vocês que em algumas partes desse vídeo, eu falei que ainda nesse vídeo teria as filmagens da câmera de trilha. Mas, como esse vídeo já ficou bem comprido e com as filmagens, na verdade eu nem fui buscar a câmera, mas se der alguma filmagem lá vai ficar mais comprida ainda, eu vou estar deixando para fazer uma parte 2 com as filmagens, né, se filmar. E vou estar postando amanhã, sexta-feira, dia 2 de agosto, vou estar postando esse vídeo para vocês. Se os bichos achou o sal lá, achou lá no barreiro, eu vou estar mostrando aí para vocês na outra semana o resultado das filmagens da câmera de trilha, beleza? Então, fica com o vídeo aí que está bacana demais também. O que você quer ir por aí, vai por aí, então. Bebeu água, né, safado? Quer nada? Eita barro no quarto, lascou. Agora, vamos entrar e matar dentro aí, até no barreiro. Gurizada do céu, o cavalo estava refugando até da sombra, menino. Freada, ele não queria vir para cá, não. Eu estava ali mexendo com gado. Inclusive, eu quero estar gravando os conteúdos aí, mexendo com gado aí, para postar no canal da Líbia aqui. Estava ali mexendo com gado. E aí, ele vindo na estradinha aqui, ele vinha assustado, hein? Será que é a onça que passou? Mas, beleza, vamos entrar a mata dentro aqui agora. E vamos ver se a gente ainda encontra o barreiro em um bom estado. E aí, vamos ver se a gente ainda encontra o barreiro em um bom estado. E aí, vamos ver se a gente ainda encontra o barreiro em um bom estado. Está até feito ali, já, gurizada. Opa! Está ativaço, gurizada. Está bom. Olha aí. A porcada ainda está vindo aqui, gurizada. O puleirinho que eu fiz aqui, olha. Vai estar vindo aqui filmar para vocês. Mas, isso aqui já deve ter meses, já que eu fiz esse puleiro e nunca vim esperar. E agora, eu vou salgar aqui. É bom que o puleiro já está pronto. Vou deixar a câmera de trilha aqui. E aí, gurizada. Já salguei aqui. E vamos instalar a câmera de trilha. E vamos ver no que vai virar essa espera aqui. Esse barreiro. É um barreiro natural. Que eu encontrei. Fiz o puleiro para vir aqui registrar os animais para vocês. Porém, eu acabei desanimando, não vim. Já deve ter um mês, mais ou menos, que eu fiz esse puleiro. E a bicharada continuou comendo aqui, mesmo seminatural. Creio que com esse sal, vai aumentar bastante aí a atividade animal. Deixa eu levantar aqui. Quando você está sozinho na mata, assim, não é bom você ficar agachado de costas para algum lugar. Porque é só dar onça, né? E a bicha é para isso aí. Agora vamos instalar a câmera de trilha. E é isso aí. Acompanhe. E é isso aí. Amém. Amém. Acabei de ajeitar, deixei aqui uma sacola furada para ficar pingando. Amém. Salguei bem aí os buracos que ele está lameando. Está aí a câmera de trilha. E é isso aí. Agora vamos embora daqui uns dois ou três dias. A gente vem e vê se deu algum resultado. Se der resultado aí, mais para frente aí a gente vai estar vindo aí esperar também. Vamos lá.